Olá como vai você? Beleza. Olá como vai você? Olá professor Fábio Santos, estou bem, como vai o senhor? Estou bem. Que bom professor, fico muito feliz por saber que o senhor está bem. Em que posso ajudar você? O que é o paradigma? É um modelo ou padrão que orienta a forma como programadores de software analisam problemas e definem soluções para estes problemas. Em que posso ajudar você? Me explica o que é programação orientada ao objeto. São todas as coisas, físicas ou abstratas do mundo real que possuem características e comportamentos. O objeto possui características e comportamentos. Em que posso ajudar você? O que é um objeto? São todas as coisas, físicas ou abstratas do mundo real que possuem características e comportamentos. O objeto possui características e comportamentos. Em que posso ajudar você? Tchau. Tchau, foi um prazer ajudar você. Tchau.